Olá! O ambiente dos bastidores do Sumos Portugal parece estar longe da harmonia, especialmente entre Fanny Rodrigues e Catarina Miranda. A jovem repórter, que se estreou no programa a 28 de julho, trouxe consigo um aumento significativo nas audiências, o que agradou à TVI e garantiu a sua presença durante todo o mês de agosto. Contudo, essa chegada não foi bem recebida por todos, em especial por Fanny Rodrigues. Fontes próximas do programa revelaram à revista TV Guia que a entrada de Catarina Miranda causou algum desconforto, especialmente para Fanny. Enquanto colegas como Mónica Jardim e Eduardo Mendonça viram a nova dinâmica trazida por Catarina como algo positivo, Fanny sentiu-se ameaçada pela nova colega. Há rumores de que Fanny teme de ser substituída por Catarina, o que teria gerado uma recepção mais fria da sua parte. O relacionamento entre as duas começou cordial, mas rapidamente se deteriorou. Na emissão do dia 18 de agosto, em Viseu, as duas tiveram um desentendimento que, embora resolvido, deixou marcas. Para evitar novos conflitos, a produção do programa tomou medidas no domingo seguinte, evitando que as duas fizessem reportagens juntas. Catarina foi sempre acompanhada por Mónica Jardim ou Eduardo Mendonça, enquanto Fanny seguiu o mesmo padrão, mantendo-se distante de Catarina. Nos bastidores, o descanseamento é evidente, as duas já não se falam para além do bom dia ou boa tarde, e Fanny, que se junta diretamente nos locais de gravação, evita ao máximo qualquer convivência com Catarina. A tensão entre as duas é um dos principais assuntos do momento, especialmente após Catarina Miranda ter sido questionada sobre o tema no programa Vê Mais Fama. Obrigada por assistir.